Sábado dia 14 de abril, o pessoal acordou cedo aqui pra participar do workshop de Link Canvas com o professor Marcelo Nakagawa e também com o Virgílio. A galera veio aqui também pra participar de sessões de Speed Mentoring com mentores e empreendedores da nossa rede, do nosso ecossistema empreendedor aqui de Campinas. A galera já tá aqui na entrada fazendo a inscrição e daqui a pouco o workshop começa. Eu tô com o Miguel, que é aluno da Unicamp e participou pela primeira vez do Desafio Unicamp. Miguel, conta pra mim qual é a sua expectativa aí pra começar a pôr a mão na massa no Desafio Unicamp. Ah, então, né, eu sempre ouvi falar do Desafio Unicamp desde o meu primeiro ano de graduação, né, tô no meu terceiro. E, bem, eu já fiz muitas matérias, a Unicamp sempre incentivou essa conduta meio assim de aplicação tecnológica, inovação, né, maratonas assim de conhecimento. Então, assim, eu fiz matérias sobre isso e, assim, eu tô bem animado na verdade. Minhas expectativas são bem altas porque eu sempre ouvi falar muito bem do Desafio, que, assim, os treinamentos são ótimos, os mentores são ótimos, as tecnologias desenvolvidas são, tipo, de, do mais alto nível. A Unicamp, pra mim, como eu disse, né, acho que teve vários episódios na minha vida, gravação, mestrado, doutorado, até a recuperação do acidente de bike, que foi Unicamp também. Então, é muito a situação de poder contribuir. Eu sei que, como diziam meus professores, é um tijolinho no muro da ciência, mas o que a gente puder contribuir pra formar mais gente, pra ter mais gente trabalhando, mais gente disseminando, mais gente criando empresa, aproveitando a tecnologia, nós vamos fazer. O papel da Unicamp, uma das missões que a gente, do perfil dos estudantes que a gente forma, é o caráter empreendedor, né, e isso ele pode fazer esse, esse, o seu empreendimento, vamos dizer assim, de forma muito geral. Tanto na gestão pública, inovando com empreendimentos sociais, como de base tecnológica. Eu acho que o perfil do que a gente forma na Unicamp é, de fato, entre outras coisas, dos nossos alunos, é algo que é, de fato, ser empreendedor. Temos as patentes que são nossas aqui. Muitas pessoas, muitos alunos da Unicamp, mas muitos de fora também. E eu vejo aqui, num momento, todos juntos, num caminho que, justamente, eu acho que é uma das principais coisas da Unicamp, que é transferir isso pra sociedade, e eu vejo isso aqui em pervescente. Então, eu tô extremamente feliz. O professor Marcelo Nakagawa tá bem atrás da gente aqui, dando dicas de como formatar um modelo de negócio a partir da metodologia Lincamp Vaz. Essa é a primeira parte da palestra dele. As pessoas não percebem que a Cacau Show não vende chocolate. É claro que ela vende chocolate, claro, né? Mas as pessoas não vão lá pra comprar chocolate. Um ou outro, então, vai lá pra comprar chocolate. Mas boa parte das pessoas, elas vão pra comprar uma lembrancinha. Na verdade, quando a gente fala de alta tecnologia, o que a gente tá falando aqui, elas deveriam chegar de uma forma muito simples pro mercado. O mercado deveria entender, em 4 ou 5 segundos, o que a solução faz. E esse é o desafio. Como é que você pega algo que é super complexo e leva isso pro mercado? Quando você pega Google, né? Google, teoricamente, foi duas teses de doutorado da Universidade de Stanford. E aquilo virou uma solução que é tão simples, tão simples, tão simples, que a minha mãe, que tá dando a minha mãe, né? Ela usa com super tranquilidade. Eu nunca vi mãe ou pai que acha que tem um filho feio, né? Todo mundo acha que teu filho é a coisa mais linda do mundo. E o empreendedor, mesma coisa. Ele acha que ele tem a melhor solução do mundo, que ninguém faz exatamente aquilo que ele faz, né? E que não tem concorrente. Essa talvez seja a pior coisa que alguém possa pensar. Aqui que é o, entre aspas, o desafio, né? É pegar essa solução, criar um protótipo, levar pro mercado e validar. É o mercado que fala se a sua solução de fato é boa ou não. O período da tarde aqui do workshop de Lincoln, o desafio Unicamp, ele é dedicado às sessões de Speed Mentoring. No qual, né, as equipes, participantes, podem receber mentoria dos empreendedores que fazem parte da rede de empreendedorismo da Unicamp. Olha que legal, pessoal. Super com a mão na massa, ó, trabalhando os seus canvas aqui na mesa e desenvolvendo o melhor modelo de negócios pra tecnologia que eles selecionavam. O workshop de Lincoln, o desafio Unicamp, é a primeira etapa de capacitação dos participantes. Hoje, participaram mais de 50 equipes. Mais dessas equipes, apenas 30 vão ser selecionadas pra próxima etapa. Se vocês querem saber mais sobre o desafio Unicamp, é só acessar www.inova.unicamp.br barra desafio. Até logo, tchau! 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 Tchau!